de alguma maneira, porque essa é a síntese que estamos fazendo aqui, né? E, ah, bom, se você quiser começar, digamos, gravar, Luiz... Tá, tô gravando já. Tô gravando já. Ah, tá, perfeito. Bom. Bom, chamamos isso aqui de tutorial 4, né? Tutorial 5, eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Bom, Marcelo, deixa eu só te dar uma sugestão. Revendo o tutorial da aula passada, eu percebi que tu usa muito a tecla de atalho. Aí, às vezes, a gente fica... Mesmo a gente sabendo que tem os formatos diferentes, as figuras... Mas eu acho que se tu puder fazer, sempre assim, inserir um objeto, aí tu vai lá e inserir o objeto, o número... Sim. Fica mais fácil pra gente entender. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque, de fato, eu sei que fica difícil de perceber. Wagner, você está com a mão levantada, né? Fala. Eu também quero fazer uma... É uma boa ideia. Sim. Fala aí, Wagner. Professor, na semana atrasada, você tenha feito, logo no início, o aumento da fonte. Do tamanho das coisas, dos objetos. Bom, semana passada você fez pequenininho, e aí eu não consigo ver direito não, sabe? Então, lembre-se, desde o início, já fazer uma fonte maior. É, eu corrigi, eu corrigi isso. Agora, mesmo assim, ele fica, ele perde um pouquinho do pedaço da tela. Não sei, é uma questão de configuração do monitor, da resolução, que aí eu já, eu tentei melhorar, mas eu consigo deixar o tamanho maior do que da última vez. Mas, ainda assim, ele não, não que ele fique pequeno, mas ele come um pedacinho da tela, mas dá para ver bem. Não vai ficar aquele pedaço preto, não, que nem ficou da outra vez. Vai ficar grande, vai ficar grande, só que aí algumas coisas nas laterais vai se perder um pouquinho. Ah, sim, mas eu lembro que o programa, às vezes, tinha esse problema. Talvez depende de algumas configurações, mas eu acho que dá, talvez isso possa depender das diferenças de resolução entre a minha tela e a tua tela. Talvez seja isso também. Mas, tudo bem, eu acho que, desde que a gente consiga ler, mas, de fato, a objeção não faz sentido também. Eu tenho sempre que colocar essas pontes grandes, porque eu esqueço. Quando eu esquecer, me desculpe, mas se puder me cutugar, eu agradeço. Então, agora está 36, sim. Então, bom, vamos sempre para as coisas simples, né? A gente tem, até agora, sempre utilizado o oscilador, né? Ah, desculpe, vamos fazer isso, né? Put object, né? E colocar o oscilador, né? Sempre com o problema de não poder colocar o tio, né? Se você colocar alt-126, ele dá também. Alt-126. Mas, eu acho que a coisa melhor é sempre ter ele aqui, num canto. E eu estou colando o meu tio aqui, e estou deixando ele num cantinho. E quando precisar, eu colo ele. Estou... Muita gente está cutucando o pessoal do P&T da Vanilla, para, digamos, acertar esse problema aqui. De fato, é um problema da última atualização do 5N. Mas, até agora, que eu saiba, não foi resolvido. Então, a gente estava vendo sempre... Estava vendo a nossa... Ah, desculpe. Put object... Essa aqui é a nossa estrutura mínima, né? Com que a gente tem trabalhado até agora. Não é a única que, de fato, podemos utilizar em birdera, mas, bom, eu acho útil, né? Quando a gente está começando, sempre começar, desses poucos objetos. Oscilador, a gachinha, né? E, de fato, se você se lembra, o multiplicador que ajudava a controlar o... Normalmente, esse aqui é um objeto, né? Eu criei ele da maneira errada, normalmente. Esse satálise eu utilizo de maneira nem, digamos, consciente. O multiplicador é contigo, porque ele está multiplicando sinais... Nós já criei ele, né? Está bem... Está certo. Certo. Um zip... Agora, um dos problemas que isso tinha dado... Botamos aqui o número, né? Aqui. Partido do zip. Ou seja, aliás, escutamos... Não tenta escutar aí, não. Aquela coisa que eu tinha feito com o deglado. Put object... Aqui. E se vocês lembram, eu tinha utilizado... Esse objeto para o lugar de terra. Vocês lembram o que ele fazia? MTUF? Ele... Eu estava com o microfone de... Mas ele traz um... Ele tem um embed de sinal anelógico digital, é isso? Para a sua mídia. É, isso. De mídia... De... 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 Dado mídia para dado... De frequência. Então, mídia de frequência. Dado mídia... Que fica... Com a resolução de 128, né? Ah, tem uma frequência que fica... Digamos, indo muito lá para cima, né? Assim, 1860, etc. Agora eu estava teclando aqui. Teclando com o meu teclado do computador. E ele dá esses valores. Esses não são os valores que eu... Normalmente saem do meu teclado. Como a gente tem visto, digamos, antes, né? Eles são convertidos e transformados nisso. Bom, a gente pode até aqui assinar um valor, né? 5, né? A gente não tem feito isso até agora de forma comum, né? Mas esse aqui é uma das maneiras. Eu mostrei essa maneira, mas a gente tem preferido mandar uma informação dinâmica através dessa domada. Mas sobrar, digamos, mostrar, né? Então, nós temos trabalhado bastante com essa estrutura, né? Agora, eu queria mostrar para vocês algumas maneiras de enriquecer essa forma de criar o som. Então, de fato, nós temos duas estratégias que não são, digamos, alternativas. De fato, elas podem coexistir. Para, digamos, de fato, não são nem duas estratégias diferentes. São, de fato, as maneiras em que são formadas. A ideia é, digamos, proporcionar para esse sinal que a gente tem, que é um sinal, de fato, mono-frequência. É um sinal constante, com uma oscilação constante. Então, se eu deixar aqui, se eu deixar aqui, é um sinal constante, né? É uma oscilação constante. A onda não baixa, não muda de volume, ela fica constante. Até, de maneira, digamos, monótona, né? Esses, de fato, para nós, não são só sons naturais. Então, se a gente percebe a ativicialidade desse sonho. Agora, talvez não dá para criar sons extremamente naturais com o PD, mas dá, de fato, para tornar isso um pouco mais, digamos, complexo, né? Bom, claramente dá para, digamos, mexer com gravações, para tocar amostras, etc. A gente vai ver isso também. Mas, nessa situação de síntese, né? Nós estamos criando um som do zero, não um som que tenha um pre-gravado, né? Eu estou dando uma frequência e crio um som, ele, de fato, digamos, tem a possibilidade de enriquecer. E uma das maneiras de fazer isso é, enfim, adicionar a esse oscilador outros osciladores. Ou seja, nós sabemos que os nossos sons, os nossos timbres e as notas que a gente conhece, né? Como notas, etc., não são frequências simples, mas são frequências misturadas a outras frequências, né? A gente, de fato, fala sempre de harmônicos, né? Fala sempre de fundamental e harmônicos, etc. E, bom, de maneira muito intuitiva, sem nem, digamos, entrar na questão das propriedades agústicas do som, que, de fato, demandaria uma pesquisa que a gente, de fato, não domina muito, né? Na campo da música, é uma pesquisa muito mais da acústica, né? Bom, a gente não se preocupa muito, digamos, formado o som, digamos, individual. Mas, bem, há simples de vários osciladores juntos que fazem frequências um pouco diferentes e dá a possibilidade de enriquecer esse som que sai daqui. Então, uma coisa que eu faria imediatamente é refletir sobre a questão das oitavas, né? Eu estou tendo o microfone ligado, sim? Sim. Ah, tá, perfeito. Não, porque eu estou vendo que tem o microfone desligado, mas tudo bem. Pensar na questão das oitavas, né? É pensar na questão da escala logarítmica, que a gente está falando muito dessa escala logarítmica. Pelo menos eu estou ouvindo muito os gráficos logarítmicos, seja que falam da curva do contágio, etc. Mas, de fato, as nossas frequências funcionam dessa maneira também, né? De forma exponencial, de fato, né? Ou seja, a cada pulo de oitava, é o dobro, digamos, tem o dobro da frequência que eu tinha na oitava anterior. Então, por exemplo, o lá de 440, na oitava superior vai ser 880, etc. Isso é por isso que também o MT-OF não é uma amenda de conversão linear. E é por isso que simplesmente colocar uma multiplicação aqui não funciona. É uma função exponencial, que não é a multiplicação simples, né? Então... Ô, Marcelo, se você puder explicar melhor o MT-OF, que eu ainda não entendi direito, por favor. Tá, eu mostro uma coisa, né? Eu coloco o MT-OF e fazemos aqui uma pequena análise dos valores que temos fora desse guia, fora desse oscilador, né? Fazemos só uma análise numérica do que temos aqui, né? Então, eu mando o número aqui e quero analisar o que sai de cá, né? Então... Vamos lá. Tá. Eu coloco aqui um. Pum. É um. Vou colocar mais. Vamos ver isso aqui. Não sei por que faz. Vamos fazer isso de uma maneira... Tá. Se eu colocar um... Eu tenho 8.661, né? Se eu colocar mais um pouco pra frente, né? Dois. Vamos fazer dois aqui. 9.177, né? 3. 9.722. 5. 10. 91. A ideia é que, digamos, a diferença entre a unidade do grau que eu estou, digamos, por mais que eu estou subindo nessa escala numérica, ele fica mais amplo. Então, a diferença entre duas unidades, aqui, de 1 para 2, é mínima, né? É tipo de 0.5, né? Se eu for pra cá, 114 para 113, eu tenho 400 de diferença. Então, nós estamos trabalhando com multiplicações lineares. Estamos trabalhando com uma escada que, por mais que eu subir, né? Vai subir exponencialmente. Então, a diferença de 84 a 85, mesmo que sejam só... Desculpa. Aqui. 84, 1046. 85. 1108. Então, 50, né? E eu fui pra lá, pra cima, né? E aqui, a diferença entre a unidade é de 500, né? Mais ou menos, né? Se tem 1.40, se tem 1.458. Ou seja, o MTOF proporciona uma, digamos, uma subida exponencial dos valores. Então, aqui, eu estou, digamos, numa progressão linear, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, o que eu obtenho como conversão é uma progressão exponencial. De fato, infelizmente, a circunstância da pandemia talvez seja boa nesse sentido, infelizmente, né? Pra entender o que estamos, digamos, do que estamos falando. A, digamos, incrementação logarítmica, ou seja, exponencial funciona quando, a cada vez que eu vou, digamos, vou um passo pra frente, não estou simplesmente fazendo uma incrementação linear de 1, simplesmente de 1 unidade. Mas estou, digamos, multiplicando de maneira exponencial o número que eu tinha no passado, né? Então, isso, a metáfora do contágio é muito, muito infeliz, né? Mas também, digamos, faz nós entender o que estamos falando, né? A pessoa, digamos, encontra, digamos, encontra três amigos, esses três amigos, o próximo passo, esses três amigos, cada um deles encontrar mais três amigos. E já, digamos, o primeiro passo foi um, né? Uma pessoa contagiada, três pessoas, depois foi quatro pessoas contagiadas, porque ele contagiou mais três e ele ficou contagiado. Os três encontraram mais três, cada um deles, né? E ficam contagiando três, cada um deles. Então, é esse tipo de progressão, digamos, exponencial. As oitavas funcionam desse jeito. Então, a diferença frequencial entre a parte mais baixa do nosso teclado, né? É muito, digamos, pouca, né? É uma diferença, digamos, de poucas unidades. Quando subimos para, digamos, para cima, aumenta de maneira, digamos, exponencial. Vamos, eu vou tentar fazer isso, sabe como? Colocando mesmo, né, o meu teclado. Vamos, vamos ver se funciona esse negócio, né? Eu vou mostrar, digamos, uma interação entre duas notas distantes de um semidão na parte baixa do teclado. E depois vou ir lá para cima e as mesmas notas, lá e se temor, eu vou fazer lá em cima. E vamos ver qual é a diferença entre as duas. Aqui vai dar uma diferença, digamos, linear entre as duas notas. Notas, porque são passos, digamos, consecutivos dentro da mesma, da mesma ordem. Só que em termos de frequência, isso dá diferenças incríveis, né? Vamos lá, vamos ver se ele já... Não, eu tenho que reiniciar o programa para ele entender que eu liguei o mid. Vamos ver se ele já conheceu, viu, eu tenho o teclado, não? Ah, é porque eu sou bem burro e não liguei o teclado. Agora talvez eu tenho que reiniciar novamente. Tá, agora tem o meu teclado. Então eu vou tocar o lá e o se bemol bem ao início, digamos, de baixo, aqueles baixinhos na minha... O teclado, os primeiros dois que você tem no biá. Então, a diferença que você tem aqui é uma diferença pontual, né? De 21 a 22, só que... E aqui, essa diferença de dois... Mais ou menos duas unidades, né? 27.5, 29.3. É quase, digamos, comparável à distância que tem entre esses dois passos e entre esses dois passos. Se eu tocar lá em cima, as mesmas notas, eu tenho que 105 e 106. Só que se você vê a diferença que deu em termos de frequência, estamos falando de 3520 e 3729. Estamos dentro de uma distância de cento e poucas unidades. Ou seja, a distância... Esse número de baixo é a frequência mesmo? A frequência real, é? É a frequência, sim. Ah, tá. Agora entendi. Você está entendendo, né? Para nós, nós vemos... Nós vemos... Essa distância... O MTUF, ele converte os números do teclado para a sequência mesmo. Isso. Agora, para nós, essa distância aqui se chama semidom, né? Desculpa, né? E essa aqui também se chama de semidom. Mas se você ver... As diferenças em termos lineares de frequência são imensas, né? Aqui estamos falando de 1, né? 1 ponto alguma coisa, né? E aqui estamos falando de cento e pouco. Quanto é? Duzentos... Por aí, duzentos e pouco, né? Tá entendendo, né? Então, por mais que subimos na, digamos, dentro da escala, né? Dentro da, digamos... As diferenças que para nós são as mesmas, né? Elas, em termos de frequência, viram muito mais gigantes, né? Por isso que nós precisamos aqui de uma escala logarítmica, né? E que é a mesma que, infelizmente, se usa para, digamos, medir seriamente a incrementação do contágio, né? Porque se você mostrar de maneira linear o contágio, você acha que é uma coisa incrível. Mas o problema é que, por exemplo, a curva na Itália, ainda que está tendo muitas mortes, né? É assim, né? De maneira logarítmica, de maneira linear. Mas se você... Vocês estão vendo a minha cara também, sim? A curva na Itália, né? Isso aqui não é nada, digamos, divertido. Mas a curva na Itália, se você faz a curva linear, ela está ficando ainda muito assim, né? Tipo, talvez ficou assim. Mas se você vê a curva logarítmica, agora que a situação está ficando um pouco melhor, ela está ficando um pouco mais chata. Está ficando muito chata, né? Então, digamos, é isso que, digamos, é a diferença entre escalas logarítmicas e escalas lineares. Agora, uma das diferenças entre mídia e frequência é que são uma escala linear e uma escala logarítmica. E isso faz com que, digamos, também, quando nós falamos de frequências, nós não estamos tendo uma... Nada de linear, né? E se eu mostrar mais coisas interessantes, né? Se eu vou... Eu estou tentando falar antes, sei que se eu vou de lá para lá para lá para lá, ou seja, em termos de nota, não de... Falamos de dó para dó para dó para dó, assim que não dá para confundir, né? Se você analisa a diferença entre essas duas... Essas duas notas, né? Essas duas frequências são o dobro da outra, exatamente. Se de 65.40 eu vou para o próximo dó, eu, normalmente, tenho uma duplicação, né? E, novamente, se eu vou para o próximo dó, tenho uma duplicação, novamente. Desculpa, porque eu não consigo fazer a oitava, né? Ou seja, a cada giro, a ordem numérica dobra. Isso é importantíssimo, porque, digamos, em termos numéricos não estamos tendo algo linear, né? Agora, uma... Vamos lá. Se eu quiser... Desculpa. Aqui. E vamos colocar isso aqui também, assim, para nós verem o que está acontecendo em termos numéricos e frequência. Se eu quiser... Eu mostrei, né? Que a cada oitava eu vou para, digamos, para o duplicamento, na duplicação da frequência. Se eu quiser colocar, digamos, um atalho abaixo, né? Se eu quiser lembrar, reforçar este som, eu faço o quê? Então... Alguma ideia? Copia a mesma estrutura e faz uma frequência com o dobro de... Ou com o dobro ou com a metade da frequência que está ali, né? Antes de conversar aí. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Já que tenho esse gig que está gerando as minhas frequências, né? Ah, faço uma coisa. Agora que tenho já o teclado ligado, eu utilizo o teclado, né? Assim que fica mais legal para mim, porque eu odeio esse teclado do computador. Porque ele não tem uma. Então, eu disse isso, né? A cada vez duplicamos, né? Ou seja, isso. Se eu quiser colocar uma oitava para reforçar abaixo qualquer coisa que sai daqui, eu simplesmente tenho que refazer a mesma... Como estava falando o Luiz, refazer a mesma estrutura aí, fazer com que o que sai, digamos, seja o dobro ou a metade disso. Para fazer isso, é simples, né? É simplesmente, né? Ou sair daqui, ou sair daqui, é a mesma coisa, né? Mas colocar novamente uma conversão, né? Ou seja, colocamos que quero fazer a conversão, digamos que quero colocar uma oitava abaixo, né? para reforçar essas notas que saem. Pulsou a tecla de atalho, né, Marcelo? Como é? Pulsou a tecla de atalho, lembra? É isso mesmo, desculpa. Colocar um boot object... Desculpa, você tem razão, né? E colocar essa nossa função que a gente já tinha visto, né? Que é a divisão, que é praticamente uma barra, né? Um slash, né? E dividir por dois. Tudo que sai daqui está sendo também dividido por dois. Ou seja, dá nisso e dá na sua divisão por dois. Se eu colocar um número para ler o que está acontecendo, eu tenho aqui. E quando aqui é... Se eu tentar... Agora eu vou fazer o seguinte... Vou... Parar... Tentar parar pelo menos... Esse... O som que sai desse teclado, né? É... Tá, vou colocar assim o volume baixo. Ainda ele funciona assim. Pronto. É... Pra nós apreciarem que ele sai daqui, né? Ele sai também daqui, né? Então... Eu... Praticamente preciso de um outro oscilador, né? Então eu coloco um oscilador aqui. E posso ligar diretamente no mesmo multiplicador que tenho aqui. E ele vai, de fato, no momento que eu... Tocar uma nota, ele vai automaticamente renforçar com uma oitava. Emília. Então, se eu tocar algo... Tô tocando algo mais perto. Eu acho que ia ser que já é um som um pouco mais complexo do que um oscilador simples. Mas vamos comparar. Tivão? 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 Então, não sei se deu pra ouvir a diferença, pra apreciar isso, né? Todo mundo ouviu um pouco a diferença, peço desculpa novamente que as minhas caixinhas estão bem, digamos, bom, eu deixei tudo que eu tenho de equipamento bom, eu deixei lá na universidade, nunca mais fui lá, então, eu teria que ir lá, não sei, nem se é aberto dentro, mas, bom, deu um pouco pra apreciar isso? Licença, professor, eu não vi o processo dessa multiplicação dessa frequência pra oitava, porque eu perdi o sinal. Sim. Por favor, poderá colocar a sua hora. Sim, eu simplesmente, amigas, adicionei um oitava baixo, né? Simplesmente com uma operação aritmética de divisão. Então, o que sai daqui é produzir uma nota, eu divido pra cá, dividindo por dois, e assim tenho a nota e a sua reforça na oitava, na oitava baixo. E assim que tem um som mais pleno. A gente ouve ainda isso, não como que nem no piano, quando você faz as oitavas, de fato, é, de fato você ouve meio com um som mais pleno, né? Mas ainda, óbvio, uma nota só, né? Isso aqui é importante. Você tá, então, acrescentando harmônicos na nota. Isso, estamos acrescentando exatamente harmônicos. Agora, é... Então, como você divide por dois, a nota, a frequência fundamental vai ser a que é dividida por dois, né? Sim. Agora, Victor, migas, alguém, digamos, Luiz, se eu quiser colocar aqui pra... mais uma oitava, eu faço o quê? Como é que é? Se eu colocar um reforço de mais uma oitava abaixo... É, divide por quatro. Por quatro. Pronto. Pronto, divido por quatro. Foi o Tiago que falou, né? Ou divide por dois e essa frequência aí que tá saindo. Isso, tá, tá. Eu acho mais interessante dividir por quatro pra fazer um raciocínio com vocês. Que agora eu vou fazer, digamos, daqui a pouco. Mas dividimos por quatro. Então, eu cobrinho essa estrutura, né? É simplesmente coloco ela aqui, só que eu poderia ligar aqui e dividir por dois, mas eu ligo aqui também e divido por quatro. Ou seja, tudo que sai, sai dessa nota aqui, né? É... Dividimos por quatro, né? E claramente vai ter um som ainda mais, digamos, cheio, né? E claramente vai ter um som ainda mais. Isso me faz pensar uma coisa, né? Que aqui eu posso criar oitavas por oitavas, indo praticamente... Procedendo, né? Por exemplo, a próxima oitava é baixo, vai ser. Deixa eu falar pra vocês. Vai ser. Alguém? Alguém? Se eu colocar mais um som ainda mais baixo, eu faço o quê? É simples, já falaram, né? Falaram dois, quatro, o próximo é? Oito. Oito. Tá. Agora eu estou produzindo... Se eu quiser oitava... Estamos dizendo que se eu quiser oitava... Se eu fizer oitava, eu sempre vou em múltiplos de dois, né? Dois, quatro, oito... Até, mas não são simplesmente múltiplos, mas são potências exponencial de dois. Então, é dois multiplicado por dois. Dois multiplicado por dois multiplicado por dois, então tem dois, quatro, oito, dezesseis, etc. Então, são quadras... Não sei como é que se chama, mas é exponencial de dois, né? Elevação à potência de dois. Então, dois, primeira potência, dois à segunda potência, dois à terceira potência, que seria oito. Dois à quarta, que seria elevado à quarta. Não sei se se fala isso em português. Dois elevado à quarta potência, que seria dezesseis, etc. Então, eu estou tendo toda essa progressão sempre com dois como múltiplo, né? Só dois como múltiplo. Mas se eu... Digamos... Isso significa que eu tenho toda uma série de números entre esses e esses e o próximo, que é oito, né? Que são inutilizados, né? Não é? E o fato é que, digamos, a utilização desses números no enriquecimento dessa frequência, dessa nota, né? Ele vai criar resultados mais interessantes. Ou seja, eu não vou, digamos, colocar oitava abaixo, mas vou colocar algo menor do que um oitava abaixo, né? Então, por exemplo, se eu dividir por três, por exemplo, eu vou ter algo no meio desses oitavos, que talvez vai ser... Não sei se... A quinta, a quinta justa, né? Nem sei o que é, de fato, em termos de frequência. Talvez seja a dominante, mas... Acho que a quinta justa, né? Nem é isso, né? Ahm... Oi? Alguém estava falando alguma coisa? Não, eu acho que é a quinta, né? Se eu dividir por três? É isso, é isso. Eu acho que é a quinta, né? Não, é... É a terça? Não, é a quinta. Não, vai ser mais que a quinta, porque se você divide por dois, vai ser uma oitava abaixo. Então, por três, é uma oitava abaixo mais ainda. Eu não estou ouvindo mais, espera. Ah, porque eu coloquei aqui. É uma oitava mais a quinta justa, entendeu? É, isso. É uma oitava mais a quinta, sim. Então, se eu colocar esse três aqui, eu vou ter algo que vai dar mais sabor para a minha nota, né? Vai dar mais, digamos, ainda mais interessante. É, assim, então eu vou colocar um oscilador aqui. Vamos colocar o oscilador. Então, novamente, só experimentar o que estou obtendo aqui, né? Não sei se é o midi. Obrigado. Estou enriquecendo. Estou enriquecendo a minha onda, né? Estou dando Braila uma identidade, né? Agora, o número embaixo do quatro, ele também não era para mudar? Espera. Fala aí, desculpe. Esse número que está abaixo do quatro, dividido por quatro, ele também não era para mudar? Ele não sai do zero? Sim, está acontecendo algo estranho aqui. Ah, desculpe que eu fiz uma ligação estúpida, né? Desculpe que eu liguei por erro aqui no... Essas são as burriças que eu faço que vão ficar no vídeo para sempre. Mas isso, digamos, faz parte, né? Eu, de fato, não estou nem aí, porque eu admito de ser bastante burro nessas coisas. Mas... Até agora eu não estou na dúvida desse notebook input. E que eu estava do notebook output também. Ele é a entrada, mas é a entrada de onde do notebook? É de alguma entrada específica ou se ele tem que configurar para saber que entrada vai ser? Está falando do Note In? Isso. O Note In, praticamente, você... Quando liga qualquer, digamos, dispositivo MIDI, que você pode ligar através de uma porta MIDI, com uma interface MIDI, ou, no caso do meu teclado, ele tem um USB, um cabo USB que você puxa direto no computador. Digamos que ele... O computador reconhece, né? E automaticamente, né? Você muitas vezes tem que reiniciar o programa para isso acontecer. Você vai aqui e no MIDI Settings vai aparecer a opção, né? Eu, antes, ela estava assim e apareceu, nesse caso, USB MIDI, né? Porque eu liguei o meu dispositivo, né? Então, o... Sim. Mas, fisicamente, que entrada é essa? Qualquer entrada USB... Sim, sim. Agora, nos computadores, digamos, nos laptops, tudo que entra com o MIDI nos nossos notebooks, né? É através de uma entrada USB, geralmente, né? Bom, o que entra no notebook, né? Mas, claramente, isso pode sair do instrumento que você tem através de uma outra porta USB, né? Uma entrada USB daquelas quadradas, né? Aquela tipo... Que nem aquela de uma câmera, etc. Ou, também, digamos... Tem alguns instrumentos, alguns dispositivos. Eu tenho até um oscilador, né? Que é uma... Não, um oscilador. Um sintetizador que ele tem uma porta MIDI, né? Com a porta MIDI, você tem que usar uma interface específica, que é um negocinho que transforma de porta MIDI para USB. Mas, de fato, esse... Geralmente, alguém entra no computador através de USB. USB, desculpa. Tá, vamos ver. Porque eu, de fato, estava tocando um... Estava a menos, né? Vamos ver aqui. Eu... Tornei isso ainda mais interessante. Agora sim. Então, é com poucas... Poucas mexidas, né? E eu nem sou, digamos, um esperto do que está acontecendo aqui em termos de harmônicos, né? Eu estou fazendo uma explicação bem caseira, né? E eu imagino que, por exemplo, o Sonoda me ouvir ali vai ter muitas coisas para dizer contra mim, né? Então, mas, mesmo assim, mesmo da minha burrice, né? Eu consigo, digamos, enriquecer de harmônicos ou de, digamos, reforços harmônicos essa nota. E a gente viu que, de fato, ela é só mais algo que a gente relata a um sintetizador, que relata a um som de órgão, né? Um som de órgão claramente, digamos, sintetizado, etc. Mas que, de fato, é algo mais parecido a, digamos, um som minimamente musical, né? Mesmo que a gente saiba que... Bom, eu posso fazer isso de maneira bastante livre, né? Por exemplo, aqui eu só tenho um integral, né? Um número inteiro, né? Entre 4 e 2, né? Eu poderia dividir por 3.5, né? Mas, aliás, vamos ver isso, né? Vamos ver. E, ou seja, eu posso mexer com o meu negócio para, digamos, fazer com que a minha síntese fique mais doida, né? Mais doida. Estão entendendo, né? Um desvio, um certo desvio dos harmônicos, digamos, aqueles, falamos, mais, digamos, naturais, né? Entre aspas, né? Aqui no violino a gente chama eles de naturais porque são divisões, de fato, binárias. Ou, digamos, divisões puras com números inteiros da corda, né? Então, se a gente tornar isso um pouco mais, digamos, interessante com 2.6, por exemplo, né? Vamos ver o que aconteceu. Eu nem sei. Então, nós já aqui temos um instrumento poderoso, uma ferramenta poderosa de enriquecimento da onda, né? A onda fica, digamos, com uma sua identidade e já a gente está ouvindo algo que não é mais uma simples síntese, digamos, de oscilação. É algo que cria, digamos, algo que dá uma ideia de alguma coisa material, né? Agora, a próxima coisa que eu quero fazer, né? Essa ficou uma aula bem condensada porque eu vou colocar mais uma, digamos, como falar, uma noção bastante, digamos, complexa, né? Ou seja, trabalhar não simplesmente nisso, né? Isso aqui eu praticamente enriqueci a onda, né? Tornei ela mais interessante através de harmônicos, né? Esse aqui é um jeito de trabalhar, né? E, de fato, funciona, né? Agora, o que eu fiz, né? Eu tirei esse 0.5 porque eu acho que não preciso mais porque eu quero mexer aqui, né? Para mexer aqui, por que eu quero mexer aqui? Porque se você, além de trabalhar nas frequências, juntando frequências entre elas, trabalha também no volume, ou seja, não tanto no volume em si, mas na progressão do volume no tempo, você cria aquele que se chama envelope, ou seja, cria uma forma de onda, né? Uma forma de, digamos, de bater uma envelope, né? Uma forma na, digamos, na distribuição do volume da nota. Ou seja, quando você, por exemplo, toca uma corda de violão, sabe que o ataque do violão é muito forte, né? E, imediatamente, isso desce para, digamos, muito embaixo, né? E, digamos, tem muito pouco rever, pero essa característica nos faz entender que esse aqui que está tocando é um violão, né? Ou seja, a forma em que, digamos, o volume é distribuído dentro do evento nota, dentro das partes do evento temporal da nota, né? Faz com que nós reconhecemos a materialidade do que está sendo tocado. Ou seja, o violão, por exemplo, tem esse ataque explosivo que depois faz logo para baixo. A percussão também, o piano também. Agora, o clarinete não necessariamente tem isso, né? Você pode começar com um ataque muito, digamos, muito piano, né? Muito baixo, né? E ir para cima, digamos, de maneira gradual, né? Pode fazer uma nota que dura, digamos, dependendo do seu sopro, pode durar 16 segundos, né? E aí, faz uma nota que tem um ataque muito fininho, né? E depois, digamos, vai para mudo, forte, e depois volta a ser, digamos, baixa, né? Então, tudo isso é trabalhar com os envelopes das notas. Como é que a gente trabalha com isso, né? Mexendo aqui. E tem um jeito particular, que é com esse objeto, que se chama line. O line, digamos, que ele gerencia, gere, de fato, fluxos de números no tempo, né? Então, para ver o que acontece, né? Eu mostro aqui. Aqui é uma... Ah, sim. Eu coloco o número. Tá, o line, né? Eu tiro daqui, porque se não vai estrábulo. Nas suas aparições normais, né? Ele precisa que de um ponto de começo, né? Nesse caso, é zero, né? Eu estou colocando zero, mas eu poderia colocar qualquer outro. E de um tempo, em milissegundos, sempre de, digamos, criar essa transição. Ele cria uma transição entre números, né? Então, por exemplo, se eu mandar algum número para ele, vamos mandar diretamente com o meu piano mesmo, né? Um número para ele, né? Agora não está dando. Vamos fazer. Muitos. Se você ir para cima, mais para cima, né? Um número para ele, vamos fazer essa coisa. Não consigo fazer isso. Muitas vezes, isso não dá. Ou seja, ele deveria criar. Ah, vamos ver como meteu ele. Criar uma transição visível entre... Não sei por que não está dando, né? De fato, cada vez que eu aperto aqui, ele deveria fazer uma transição entre zero e tudo que sai daqui, né? E em um segundo, né? Vou colocar... Dez segundos, vamos ver. E... Por alguma questão, olha, não funciona. Dá mais uma coisa, né? Qual é a questão do lining, Marcelo? É, só não mostrar isso, né? Ele cria... Ele pega dois números e cria uma transição entre eles, como se fosse um glissan. Viu? Aqui, tá. Eu não consigo trabalhar nunca com aquela sintaxe lá, né? Não sei por quê. Deveria atrapalhar, teoricamente, isso. Mas agora eu estou fazendo o quê, né? O mtof está gerando esses números, né? Vou mostrar aqui, né? Ele faz uma transição entre o número anterior e o número que estou tocando, né? Por exemplo, agora eu toco... E ele transiciona entre esses dois, né? Isso dá, de fato, para fazer um portamento, né? Então, por exemplo, se eu tirar isso, né? Mostrar para vocês aqui. Por enquanto, eu tiro essas daqui, né? Ele vai criar, tipo, um portamento, um glissando entre as várias notas, né? Vamos ouvir. Isso não é o que eu queria mostrar, né? Mas, tudo bem. Os objetos são, digamos, fazem várias coisas. Então, são utilizáveis, aliás, para várias funções. Então, por exemplo... A mí já... Onde está colocado? Onde está? Está dando. Não sei por que agora não está funcionando? Não sei por que agora não está funcionando. Não sei por que agora não está funcionando. Não sei por que agora não está funcionando. Professor, todos esses exemplos, você está utilizando o link do teclado? Sim. Só um momento. Então, eu queria só mostrar a propriedade desse line, porque ele faz transições entre números. Isso aqui agora não sei por que não está funcionando. Professor, se não funcionar, desliga o teclado e liga novamente. Eu estava tentando fazer isso. Então, se nós colocarmos o som, digamos, o som, eu vou, digamos, apreciar... Apreciar... Apreciar aqui a transição. Se ele me deixar fazer, é isso. Porque agora, claramente, não funciona novamente o áudio, né? Bom, novamente... Agora nem o MIDI funciona, né? Eu não sei por que... Então, coloca... Deixar aqui. Vou pegar um pouco. Um, vamos ver. Um... 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 Perceberam o que aconteceu? Praticamente eu estava tocando notas diferentes do teclado, né? E ele, ao invés de tocar a nota pontual, ele criava um glissando entre a primeira nota e a segunda nota. Está entendendo? Ele fazia uma transição entre de onde ele se estava encontrando para a próxima nota. Está certo? Entenderam? Entendi. É isso que o LINE faz isso. Ele recebe dois números, né? E ele faz uma transição. Ou seja, ele recebe um número atrás do outro, né? Ele faz uma transição entre eles. O que eu coloquei aqui, 400, serve para dizer em quanto tempo ele tem que fazer essa transição. Ou seja, se eu colocar um tempo menor, 100, ele vai fazer glissando mais, desculpa, ele vai fazer glissando mais, digamos, rápido. Se eu, ao contrário, colocar algo mais, digamos, absurdamente alto aqui, né? Dez segundos, né? Ele vai fazer algo, um glissando extremamente lento, né? Então, vamos lá. Ou seja, ele vai ver qual é esse valor para saber em quanto tempo ele tem que fazer essa transição. Professor, com licença, essa forma ascendente, você que está fazendo no teclado? Sim, eu estou tocando notas no teclado, né? Se você olhar... Sim. Eu queria saber se a gente poderia ter todos esses efeitos aí sem o teclado? Claro, se você, por exemplo, colocar aqui, o nosso... O que a gente tinha feito antes, o aqui, né? Opa, aqui. Vou fazer sem detalhes. Put object key. Ou seja, utilizar as teclas do seu teclado do computador, ele faz isso do mesmo jeito. O que tem essas... Eu vou mostrar para você com o som. Agora estou usando só o teclado. do computador, não precisa ter um dispositivo mini, né? Eu gosto de ideia porque acho que... Bom, para o que eu faço, ele para a linha de L7, né? Bom, o que vocês acham? Mas, agora, eu não queria utilizar esse line para fazer isso. Eu queria utilizar esse line para usar essa transição para criar um envelope. Por que criar um envelope? Porque essa transição, ela cria, digamos, a mudação no tempo. E se você ver o ataque, a sustentação do ataque, né? E o decaimento da onda, né? O decaimento, de fato, do volume são propriedades da onda dentro do tempo. E são propriedades que, digamos, tem a ver com a transição numérica, de fato, né? Não é nada mais do que isso. Agora, eu, para fazer isso, preciso de uma sintaxe um pouco diferente, né? Aliás, tem uma mensagem que você pode mandar direto para o line e que, digamos, condensa essas duas informações. Eu acho que eu tinha uma mensagem para a ordem numérica da duração da transição é que tinha, de fato, os números entre que, digamos, a L2 tinha que transitar, né? Agora, eu não preciso de fazer tudo isso, né? Tem uma mensagem que me ajuda a fazer isso de forma bastante, digamos, rápida, né? Então, eu tiro isso, né? Agora, isso vai ficar no vídeo, né? Então, se vocês quiserem reproduzir essa estrutura, dá para fazer. Aliás, vamos ver, só um momento, como funciona isso com os outros osciladores que a gente tinha feito. Aqueles dos harmônicos, né? Vai ficar bastante interessante porque esses aqui não vão ficar na transição, esse aqui vai transitar. Então, vai ficar, digamos, bastante bizarro, né? Na nota fixa, nós temos aquela impressão de timbre, né? Na nota fixa. Mas se eu mudar a nota, eu vou ter algo muito particular, né? Vamos dar um pouco aqui a transição para 400. Vamos dar um pouco aqui a transição para 400. Calma, peraí, mas o online, ele pegou o valor anterior e cria um glissando até o próximo valor. Mas o que seria esse valor 400 do online? Então, 400 em milissegundos é a expressão do tempo que ele vai entregar para, digamos, que vai levar para ele fazer, completar esse glissando. É como na anotação, quando você tem um glissando muito lento e coloca ele entre duas semibreves, né? E, digamos, quando coloca ele entre duas colcheias, né? São duas coisas diferentes, né? Na anotação, né? Então, tem glissandos muito, digamos, demorados e outros que são, digamos, rápidos, né? Então, esse 400 é, digamos, a expressão da rapidez. Menor ele for, menor é o tempo do glissando, né? Eu vou só mostrar sobre o quê. Martial, última dúvida. Fala. Pode colocar novamente na tela. Sim. Tá. Entendi as modificações feitas por meio do mid aí, né? Tá claro, também se você usar o que ali, ele modifica. Eu quero saber se eu excluísse o que o no tem. Não sei se pronuncia assim. Excluísse esses dois. Excluísse esses dois e adicionasse o random. Claro, a gente pode fazer isso. A gente nem precisa de excluir. Se eu não apertar nada com o teclado, com os dois teclados, eles não fazem nada. Então, eles são inércitos até que eu não tô com ele. Então, vamos fazer. Random. Já que tem aqui o MTUF, vou colocar 127, porque eles estão esperando, de fato, 128. Porque eles estão esperando algo na região do mid, né? E, vamos lá. Se quiser, eu posso poder colocar o nosso metro pra ele, né? Pra ele for independente, né? Não são obrigatórios, né? Não são obrigatórios, né? Put, object, method. Não são obrigatórios, né? São, podem ficar entre eles, mas praticamente são implícitos, né? Nesse caso. Você pode colocar eles, mas não precisa de colocar eles, de fato. Nem esse número, de fato, obrigado, né? Você poderia colocar o lado direto para o MTUF. Tá, e colocamos o toco. Pra disparar o metrônomo, né? E disparar também os números aleatórios, né? Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu gosto demais desse som que saiu daqui. Mas, bom, porque tudo isso é bastante simples ainda. E aí a gente criou algo que, na minha opinião, tem uma forte, digamos, identidade. Já, e tem uma possibilidade... Ah, é? Posso mostrar? Mostra, mostra sim. Esqueci o microfone ligado. Ah, não, pode ir. Legal que você mostrou. Mas, espera, espera. E para a apresentação, se você quer apresentar, ou... Não, você... Mostra aí. Tá, passa. Não, não, não. É, era isso que eu estava experimentando. Porque da direita eu deixei parado, mas... E o da esquerda ficou veneno, veneno. Ah, mas você fez aqui. Ah, legal. Essa aqui seria legal de analisar depois. É, é... É, é, é... É, é... Interessante. Bom, gente, eu não sei sobre a tela, mas eu queria mostrar, mostrar essa maneira de, através desse objeto lá, ainda, de não mudar mais essa transição de ligar os notas, né? Que é uma possibilidade, mas, né? Não era o propósito dessa aula. O propósito dessa aula era... A propósito dessa aula, de fato, era enriquecer a síntese, né? Então, enriquecemos através de mais síntese, ou seja, notas harmônicos, chamamos eles de harmônicos, a colocar, a ser colocados para, digamos, enriquecer a frequência, mas também a ideia era criar uma pequena, digamos, um pequeno envelope. Então, eu vou, por enquanto, tirar essa coisa legal que a gente fez aqui, né? Vou tirar daqui e coloco, tirar as coisas que criei online, né? E, novamente, vou estar ainda mais suplicando. Ou seja, agora, tudo que sai, está bem direto do meu teclado ou do, do teclado da, digamos, do computador ou ainda do RAM, né? Mas, nós não temos transição. Agora, eu queria utilizar a transição para trabalhar aqui, nessa multiplicação, para manter, digamos, a transição de volume dinâmica, né? Ou seja, aqui ela não está simplesmente, digamos, fixa, mas ela tem um ataque e um degaimento, pelo menos, né? Então, esses dois momentos criam uma forma de envelope, né? Então, sempre para mostrar, eu mostro o número e mando para cá. Agora, muito brevemente, a gente vai voltar para isso, né? Vou montar uma fórmula para fazer isso de maneira bastante, digamos, rápida, né? Por isso? Sim. Eu não estou vendo a tela do computador. Ah, sim, ninguém está vendo, porque eu não compartilhei. Como não é possível? Corre a mão, hein, Jorgen? Espera, espera, espera. Apresentar. Aquela minha tela. Tá. Compartilhar. Está vendo agora a minha tela? Sim. Agora, acho que está. Todo mundo está vendo? Sim. Tá. O que eu fiz... Espera. Então, eu tirei o que tinha feito com o LINE, né? E botei a nossa, digamos, a nossa configuração inicial, que tinha oscilador, né? Digamos, com os valores que são mandados só por um dos teclados aqui do computador, que limite, ou pelo colorado, e as frequências para enriquecer a onda, né? Agora, eu uso o LINE, né? Agora, eu uso o LINE para mexer aqui, não mexo mais aqui na transição da nota, mas mexo na transição do volume. E aí, tem que usar o LINE, né? E aí, tem que usar o LINE, né? Coloco o LINE, aqui. Coloco o número, né? Ver o que está acontecendo. Porque não precisa disso, mas eu vejo o LINE aqui, gosto. E porque, de fato, isso fica mais didático para nós, né? E o LINE, além de pegar aquele mensagem separado aqui, ele estava pegando números daqui, ele pega um mensagem que, de fato, condensa todas essas informações, né? E a gente coloco uma mensagem, né? Uma mensagem que tem uma sintaxe particular. Ou seja, ela tem, no primeiro, digamos, primeiramente, tem o número que você quer alcançar. Não, desculpa. O número que é o inicial, né? E, por exemplo, colocamos um que a gente viu, que aqui é o máximo, né? Aqui, não dá para colocar... Geralmente, não dá para colocar mais do que um, né? E, depois, precisa de uma vírgula, né? E depois, x para o valor que queremos alcançar no final da onda, né? E, nesse caso, eu quero uma onda que cai. Então, coloco zero. Então, um até zero. Aqui, na próxima, então, eu tenho o primeiro, tenho o segundo, sebrado por uma vírgula. E, aqui, tenho uma outra coisa que vai ser, nesse caso, o que estava entrando aqui com aquela mensagem 400, que foi, com um peixe nada por vários de vocês. E, por exemplo, eu poderia colocar 400, normalmente, né? Ou seja, ela chega de volume 1 a volume zero em 400 milissegundos. Vamos ver o que acontece. A cada vez que eu mudo a nota, como que essa aqui é uma mensagem, eu tenho que dar uma borrada nele para ele entender que tem que mudar. Porque, se eu mudar agora, os meus números não acontecem nem nada, né? Porque ele reativa essa mensagem. Essa mensagem não é ativa, ao menos que não seja, digamos, cutucada a cada vez que muda a situação aqui. Então, eu vou colocar um bang. E cutucou ela a cada mudança da nota, né? Boto um bang aqui. Ligo, e ligo, e ligo para mandar uma cutucada aqui, cada vez que muda a nota. E vai ser de um a zero. Isso, criar, pode fato, aqui, a gente vai perceber como um ataque. Vamos, aqui, tocar. Vamos, aqui, tocar. Ou seja, a nota agora recebeu algumas, digamos, propriedades a mais. Se ela der um ataque, tem um degaimento bastante rápido, né? Se eu mudar isso aqui, eu vou ter uma nota que fica segurada um pouco mais, né? Acho que o Gabriel tirou as pilhas dele. Bom, eu disse que esse número nunca vai, tem que ir acima de um. Mas, de fato, quando eu tenho essa situação de ataque, digamos, muito, digamos, pontual, eu posso tentar, digamos, forçar a barra um pouco. E aí, vou ter um ataque bastante mais intenso, digamos. Então, só colocando que eu ataquei três, e tem esse volume que a gente tinha dito, tinha desconciliado de fazer. Mas, que agora, também, só que, como que vai cair rápido, né? A gente pode tentar fazer. Isso dá mais uma força percussiva, se a gente diminuir aqui o tempo, né? Por exemplo, eu faço um décimo de segundo, eu faço todo um pelo outro. Vamos ver. Sim, só um momento. Se eu meter o dado menor, o número é o maior. Se eu colocar 0,1, o que acontece? Ele sai de 0, então é pra 1? Exatamente, o que você acha? Se cria, de fato, uma nota, digamos, que parte com um ataque, digamos, com um ataque silencioso, com um ataque pequeno, né? E vai subir. Agora, vamos fazer isso logo. Quero soltar isso, né? Agora, estamos tendo algo que é mais parecido com o manual, né? Então, fazendo o que estava perguntando o Victor, né? Bom. Bom. Vamos para o Victor, por favor. Fala aí, Victor Então se for ao contrário, nunca vai ter decarimento, né? Só quando muda de nota Peraí, peraí, peraí Fala aí, Victor Então se for ao contrário, nunca vai ter um decaimento, né? É, pra ele dar um decaimento, né? Nessa situação de... A gente tem que usar um outro objeto Que se chama V-Line Que ele dá... Porque aqui nós temos só três parágrafos, né? Um início, um fim, né? Um ponto inicial, um ponto final, o tempo O V-Line dá mais, digamos Dá mais pontos, né? Então dá pra, digamos, subir e descer, digamos A gente vai ver isso de boa A sentença disso aqui vira mais complexa De fato, de fato, bastante mais complexa, né? E, bom, mas, assim Como você está dizendo Sobre um online, é difícil Ele depois cair, né? Ao menos que você Não faça uma, digamos Uma expressão mais complexa Ou seja, colocar mais um online aqui É dizer, no momento que Que, digamos Você chegar um Depois cai, né? A gente pode tentar isso na próxima vez Ou seja, sobe online Fazer algo que sobe e depois cai Vamos tentar isso, né? Pra ver se, de fato, tem essa possibilidade É... Tá, pronto Então, eu vou colocar esse tutorial É... Aliás, eu tirei aqui Essas... Esses osciladores Porque como que eles são Digamos Não são puros, né? Eles estão dando bastante ruído, né? E não está deixando a gente apreciar Digamos O ataque da mão, né? Eu estou convencido Que se eu colocar valores mais puros, né? O ataque vai ser um pouco mais Digamos A mão vai ser um pouco mais agradável, né? Mais do que agradável Apreciável, né? Na sua... Vamos tirar Vamos tirar Três Bom, é isso mesmo, né? Tudo isso Tudo isso praticamente É... Mude Eu estou fazendo isso De uma maneira muito intuitiva, né? Mas De fato Essas são duas maneiras De criar uma síntese Um pouco mais Digamos Interessante Do que é simplesmente O circulador, né? Então Dá pra colocar Frequências, né? Ainda que ser As frequências Ainda que ser O É melhor Pronto Perguntas Acho que pra hoje Pra hoje A demonstração Vou te parar aqui, né? A gente vai ter um vídeo, né? Deu certo o vídeo, Luiz? Tá dando certo? Acredito que sim Acredito que sim, né, Marcelo? Tá? A gente nunca sabe com o OBS Só no final Que sabe sim Acho que sim Acho que sim Vou disponibilizar Assim que terminar a aula Eu boto no drive E mando pro grupo Perfeito Obrigado E pronto Victor, sim Tava falando alguma coisa? Não Tava não Ah, tá Perfeito Então Se não tiver Nenhuma Digamos Apontamento Etc, né? Eu deixo Pra semana que vem, né? Sabendo que Agora temos Pelo menos O Antônio Marcado Pra nós fazer Uma legal Demonstração legal Das experimentações dele, né? E a gente Daí Vai tentar Um pouco Ir pra frente Dessa síntese E Vendo se dá pra fazer Mais coisas, né? E de fato Bom E de fato Daqui pra frente Vamos Tornar Digamos A aula Mais Interativa Com as Demonstrações De vocês Então Seria isso, né? Bom Mais Pergunta Nada de Qualquer coisa Eu coloco Normalmente Esse bate Posso colocar lá No Drive, né? Pra vocês acessarem Além de acessar O vídeo Do Luiz, né? E E a gente Digamos Utiliza isso Como Um Tutorial, né? E é isso, gente Se não tiver mais Nenhuma Digamos Pergunta Colocação A gente Fecha E nós Vemos A próxima semana Tranquilo Então Abraço pra todos Até semana que vem Abraço Abraço Obrigado Abraço 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 Obrigado.